Opa, vai filho na área Na parceria da Cúpula Forte aí, ó A princesinha da Zona da Mata, olha aí, ó Dá um completo carrinho E a gente manda um bloco aí, olha Vamos lá, vamos mostrar lá em cima aqui Nosso parceiro, o senhor está aqui, e nós vamos subir agora Vamos subir aqui para mostrar Olha aí, ó, o lajão do meu sonho Olha aí, ó Sabinha está aí, metendo bronca aí, ó Não é mania, não é normal, olha aqui, ó Aí, a gente, o slogan da nossa empresa é pai e filho Pai e filho Chega mais juntos dois, agora é pai e filho aí Se tem pai e filho aqui, ó Tem pai e filho aqui também, junto e misturado, ok? Vai lá no nosso canal, dá um like, um joinha, um gostei E se inscreve no canal Olha aí, ó E o concretão está aí, ó Caindo aí, ó Já está bem adiantado a loja Aqui na nossa velha e querida comporta Vamos dar um giro aqui para mostrar, ó Ok? Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!